Chama na pração Loja Multimarcas, meu parceiro Juvenal Alecá Alô meu parceiro Fábio Cabeleireiro, Lucas Beckmann Seu Luca Diniz Chegou sexta-feira, dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Aumenta o paredão, aumenta o paredão Chama na pressão Vem gatinha, dança comigo agarradinha Eu vou dar reprise nesse teu tapinha É tapa na budinha, só na safadinha É tapa na budinha, só na safadinha Eu sou o safadão, tu é uma vadinha É tapa na bundinha, só na safadinha É tapa na bundinha, só na safadinha Eu sou o malvadão, tu é uma vadinha E essa é pra tocar no paredão Seu Luca Diniz Chegou sexta-feira, dia de bagaceira E chamo a galera pra cair na bebedeira Aumenta o paredão, aumenta o paredão Chama na pressão Vem gatinha, dança comigo agarradinha E eu vou dar reprise nesse teu tapinha É tapa na bundinha, só na safadinha É tapa na bundinha, só na safadinha Eu sou o malvadão, tu é safadinha É tapa na bundinha, só na safadinha É tapa na bundinha, só na safadinha Eu sou o malvadão, tu é safadinha É pra tocar no paredão E chamando a pressão Seu Luca Diniz, bebê